Recado do Telespectador, DDD 3399-111-1443 Olha lá É, aí, 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 o Davi não é brinquedo não, né? Boa tarde, tudo bem com você, Nico? Ô, Marlúcia, tá tudo bem com a gente aqui? Olha como o Davi está enfrentando o calor de patinga É um enfrentamento bem feito Só assim pra aguentar esse calor terrível que estamos enfrentando Abraço a toda a equipe Esse Davi não é brinquedo não, o Davi enfrentou golias, rapaz É, ué, o calor é de menos pra ele, olha lá O calor ele nem precisou usar nada Tamo junto, próxima Ué, hoje é dia da piscina? Piscininha, amor Oi, Nico, boa tarde Aqui é a Ana do Reves do Belém Nesse calor, a única solução é tomar um banho de piscina É... É, então nós estamos lascados, né? É... Nico, oi! Queria mandar um abraço pra Maria Isabela que mora no Pingo d'Água Também queria falar que você é nota mil! Parabéns pelo trabalho, que você tem um excelente dia Impressionante, ela falou um monte de coisa importante Reves do Belém Citou o Pingo d'Água Abraçou a amiga dela, né? A Maria Isabela Falou com o apresentador nota mil Parabenizou o trabalho Excelente dia Excelente dia, você viu com o que ela mandou, né? Com sol E não me chamou pra ir pra piscina, não entendi, foi nada agora Aqui atrás tem uma churrasqueira Ah, é certeza isso Próxima, beijo pra você, Ana Oi, Nico, tudo bem com você? Tô jóia? Boa tarde Peço você Peço para você parabenizar minha filha Que fez aniversário ontem, a Joelma A Joelma aí, ó Aqui é a Maria Glicéria de Ouro Verde, Minas Gerais Desde já agradeço, mandou beijinho Rosinha, festinha, presentinhos, buquê É a filhona dela, a Joelma Ô Joelma, onde é que a Joelma tá indo, hein, Lamonier? Comprou os presentes dela, né? Aniversário dela, parabéns pra Joelma Vamos cantar parabéns pra ela? Parabéns a você Nessa data O diretor, o diretor entra no meio da palavra Parabéns, ele só canta o final Ah, diretor Próxima Boa tarde, Nico Sou a Ângela do bairro Vitória Estou ligadinho no programa de segunda a sexta Queria deixar um abraço pro meu esposo Gilmar Natalino E para os meus filhos Gilmar Natalino Isso aí tem um umbigo pregado lá no Carapim Na família dele é de lá O que você deixa, fi? É primo da Gil, você sabia? Da vereadora, é Próxima Primo ou sobrinho? Agora faleu, Gilson Acho que é primo mesmo Boa tarde, meu amigo Nico Tudo bem? Tudo jóia Sou eu Jaqueline de Jerucaldas Pensa num calor que tá em Jerucaldas Nossa, o deuma tá quente, né? A região toda Nico, oi Te amamos E te esperamos um dia aqui Tem que ir lá em Jerucaldas Amonê, pertinho aqui, ó Acabou o jornal Três e meia a gente tá lá Tem pedágio Ah, não Tem... Hã? Você paga o pedágio Eu, gasolina? Não Vamos no carro do Nick Quem vai abastecer vai ser o diretorzão Diretorzão tem um monte de emprego Hein, Jerucaldas Te recebe de braços abertos Hoje é dia de dançar Misericórdia Vamos abraçar em Jerucaldas Que ela me recebe de braços Aí, Jerucaldas Tamo junto Ei, Gabigol Se dançar que a música Você rodou, hein, Gabigol Aquela antes No aquecimento Você é doido Terde, Nico Olha eu E a Francielle de novo Estamos aqui ligadinhos Só na espera da dancinha Que Deus te abençoe sempre Olha lá Ela jogou Ela foi Entrou Foi dentro de um balde Olha lá E é importante É refrescar, meu filho Podia ter um carro Cheio d'água, né Lá, Monique Boa tarde, Nico Por que que eu tô Com a cara fechada Daquele jeito lá Eu não sou daquele jeito não, hein Hã? Boa tarde, Nico Eu, Adão e Eva Não Eu, Adão E a minha esposa Ana Paula É porque eu Associo lá imediatamente Estamos ligadinhos Do seu programa Estamos ansiosos Pra ver Ah Dancinho no calor Desce, moço Pois este balanço É nota mil Valeu, Nico Também somos chocolate É um abraço, irmão É